Salve, salve rapaziada, bem vindos para mais um vídeo extra fora do horário E hoje vamos de novo de GTS 2 Tudo preparado então, bora pro vídeo Música 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 É rapaziada, o motor ferveu na porta da empresa Mas é isso aí, nem sempre dá bom E o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado Tamo junto e até o próximo, valeu Música Obrigado.